A primeira guerra mundial foi uma guerra global centrada na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. O conflito envolveu as grandes potências de todo o mundo, que se organizaram em duas alianças opostas, que eram a tríplice aliança e a tríplice entende. Mas no vídeo de hoje eu não vou falar da história desse conflito, pois eu já falei sobre isso em um outro vídeo, e sim, eu irei falar sobre uma lista de 32 curiosidades sobre a primeira guerra mundial. A música One do Metallica é uma clara referência à primeira guerra mundial. Na música é contada a história de um soldado estadunidense que é gravemente ferido na guerra. Esse combatente perde os dois braços, as duas pernas, não consegue falar, ouvir, cheirar e ver. A única coisa que ele consegue fazer são movimentos com a cabeça. Movimentos esses que formam uma frase em código morse, que seria Kill Me. Essa música foi inspirada em um filme de 1971 chamado Johnny Garaghan, que em português é Johnny Vai à Guerra, em que narra essa história que eu acabei de contar. O filme em questão tem uma mensagem de anti-guerra. Na primeira guerra mundial, um piloto alemão ganhou muito destaque pelas suas habilidades de voo. O piloto em questão é Manfred von Richthofen, mais conhecido como Barão Vermelho. No ano de 2002, uma jovem com o nome de Susanne von Richthofen chocava o Brasil. Isso porque Susanne tirou a vida dos seus pais a sangue frio. Mas nessa hora, muitos devem estar se perguntando, e o que uma coisa tem a ver com a outra? E é simples, ambos são parentes. Sim, Susanne tem um parentesco com o Barão Vermelho. Em uma entrevista concedida seis anos antes dessa tragédia, na ocasião, o alemão Manfred Albert von Richthofen, no caso, o pai de Susanne, recebeu em sua residência o repórter Claudio Julio Togonoli, do Extinto Jornal da Tarde, para fazer um perfil do piloto e herói de guerra Barão Vermelho. Nessa entrevista ele disse, O Barão Vermelho era meu avô, claro, ele falou mais coisas, mas eu vou deixar aí na tela aparecendo o que ele falou, porque pelo menos pra essa parte do vídeo, a única coisa que importa é o início do que ele falou. O canhão de 105mm foi muito usado na Primeira Guerra Mundial, e por sinal, é utilizado até hoje, e foi graças a esse equipamento de artilharia que foi registrado uma das fotos mais icônicas da Primeira Guerra Mundial, essa bem aí. Como podemos ver na imagem, temos muitas cápsulas de 105mm. Isso ocorreu na França em 1916, e foi o resultado de um ataque dos britânicos. Segundo um cálculo, existem cerca de 3 mil cápsulas só aí nessa imagem. A Primeira Guerra Mundial envolveu a participação de 70 milhões de soldados, de 30 países espalhados por 5 continentes, provocando a morte de aproximadamente 10 milhões deles, sem falar nas milhões de vidas perdidas devido à fome e ao surgimento de doenças. O conflito é o sexto com o maior número de mortes na história. A gripe espanhola foi responsável pela morte de aproximadamente um terço de todos os militares que perderam suas vidas durante a Primeira Guerra Mundial. Cães foram largamente utilizados como mensageiros, carregando ordens, aos frentes de batalha através de cápsulas que ficavam presas em seus corpos. Até então, nenhuma guerra havia se apoiado tanto no uso de trincheiras. Essas valas se estendiam por quilômetros de distância, e muitas delas se tornavam alagadas e ficavam cheias de barro, enquanto que piolhos e doenças e ratazanas enormes infernizavam a vida dos soldados entrincheirados. Cerca de 40 quilômetros de trincheiras foram construídos só no famoso Frente Oriental, e muitas delas tinham nomes inspirados em endereços de verdade. A expectativa de vida nas trincheiras era de aproximadamente seis semanas, sendo que os oficiais com menos patente e os que carregavam as macas estavam entre os que se opunhavam mais aos riscos. Aproximadamente seis mil homens morriam todos os dias durante a guerra. Todas as semanas, aproximadamente 12 milhões de cartas eram entregues aos soldados. A Primeira Guerra Mundial deu início ao desenvolvimento da cirurgia plástica, e os primeiros bancos de sangue também foram criados durante o conflito. Oficialmente, os soldados britânicos tinham que ter 19 anos para servir no exército. Contudo, estima-se que cerca de 250 mil garotos tenham mentido suas idades para entrar nas forças armadas. Entretanto, o soldado mais jovem que se tem notícia foi o menino Sidney Lewis, que tinha só 12 anos, mas teve um com ainda menos idade que também lutou no conflito, o sérvio Monsílio Gravi, que entrou para as forças armadas do seu país aos sete anos, e foi promovido a cabo quando completou o oito. Em dezembro de 1914, soldados da Força Expedicionária Britânica ouviram soldados alemães entrecheirados em Frelinger, na França, cantando hinos natalinos, e viram que os oficiais haviam colocado pequenas lanternas e árvores de Natal ao longo das trincheiras. Os homens de ambos os exércitos começaram a trocar mensagens, e no dia seguinte concordaram em declarar uma trégua informal, passando o dia na companhia uns dos outros. Durante a trégua, os soldados trocaram presentes, jogaram futebol e tiraram fotos juntos. Esse dia se transformou em uma das lembranças mais emotivas da Primeira Guerra Mundial, um momento no qual os inimigos permitiram com que a compaixão triunfasse sobre suas diferenças políticas. Um dos conflitos mais sangrentos da história da humanidade ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, conhecida como Batalha de Somme. Apenas no primeiro dia, cerca de 30 a 60 mil vidas foram ceifadas, e ao longo do combate, aproximadamente 1 milhão de pessoas perderam suas vidas, e ocorreu durante um esforço dos britânicos em expulsar os soldados alemães de suas trincheiras. As detonações de minas durante o início da ofensiva de Somme, na França, eram tão violentas que algumas vezes as explosões podiam ser ouvidas em Londres, na Inglaterra, a mais de 220 quilômetros de distância. No primeiro dia da ofensiva em Somme, os britânicos cavaram túneis sobre as trincheiras dos alemães, e posicionaram quase 30 toneladas de explosivos. Graças a isso, eles fizeram os britânicos voarem pelos ares. E como resultado da explosão, abriu-se uma cratera que existe até hoje, medindo mais de 90 metros de diâmetro e mais de 20 de profundidade. A papoula vermelha transformou-se no símbolo da Primeira Guerra Mundial graças a um cirurgião canadense chamado John McCrane. O médico escreveu um triste poema em homenagem a um amigo que morreu durante o conflito, e nele McCrane menciona as papulas vermelhas como sangue dos campos de Flanders, na Bélgica. Hoje as flores podem ser vistas na primavera e no começo do verão pelo local, que durante a guerra foi o Frente Ocidental, e servem para recordar a todos os soldados caídos durante as batalhas. De cada cinco soldados australianos que deixaram seu país para lutar na Primeira Guerra, apenas um retornava para casa. 90% dos soldados mobilizados pela Áustria-Hungria durante a Primeira Guerra Mundial morreram. O primeiro registro de arma química foi na Primeira Guerra Mundial, com o uso do terrível gás mostarda. O enorme potencial demonstrado pela Força Aérea durante a Primeira Guerra Mundial acelerou substancialmente o desenvolvimento tecnológico da aviação, tanto militar quanto civil e comercial em todo o mundo. Quando Walt Disney tinha 16 anos de idade, ele desistiu do colégio e usou documentos falsos para se alistar e participar da Primeira Guerra Mundial como integrante do Corpo da Ambulância da Cruz Vermelha na França. Durante o conflito, um grupo de soldados russos e alemães concordou em declarar um cessar fogo temporário para que os soldados pudessem lutar contra um ataque de lobos. Na Primeira Guerra Mundial, era muito comum os soldados frequentarem os bordéis, e muitos países forneciam camisinhas para os seus militares, com o intuito de evitar a proliferação de DSTs. Entretanto, os Estados Unidos não quis fornecer preservativos para os seus soldados, e o resultado foi que aproximadamente 400 mil soldados retornaram para casa com algum tipo de DST. O veterano dos Estados Unidos, que mais recebeu condecorações por sua participação na Primeira Guerra Mundial, não era norte-americano. Ele foi um imigrante mexicano que não possuía documentação que legalizava sua permanência nos Estados Unidos, que se chamava Marcelino Cerna. Apesar de a vida nas trincheiras não ser nada fácil, a verdade é que 9 de cada 10 soldados que ficavam posicionados nelas sobreviviam à guerra. O rei da Bélgica, Alberto I, liderou o exército de seu país pessoalmente durante a Primeira Guerra Mundial. Aliás, enquanto o monarca lutava, a rainha Isabel da Baviera atuou como enfermeira, e o príncipe Leopoldo III participou como soldado raso no 12º Regimento Belga. Foi apenas depois do fim da Primeira Guerra Mundial que a Polônia, Lituânia, Finlândia e Estônia emergiram como nações dependentes. Na Primeira Guerra Mundial surgiram muitas armas, entretanto, tinha uma que chamava bastante atenção pelo seu tamanho. O nome dessa arma é Colibri, que era muito minúscula. O seu nome vem de um passarinho com o mesmo nome. No período da Primeira Guerra Mundial, houve alguns snipers, mas eu posso citar o nome de apenas dois, que são Billy Singh, um australiano que fez 300 baixas, e Francis pega a maga da bala, canadense, que gerou 378 baixas. Esse aqui é mais um vídeo que chega ao final. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Críticas e sugestões? Deixe nos comentários. Aproveite e assista outros vídeos do Mente Fora do Cubo. Até a próxima e fiquem com Deus!